Sofrer opcional, você escreveu sobre isso, né? O sofrimento é opcional, a dor existe. A dor existe. Se alguém vem e belisca, a gente dói. Agora, se eu ficar falando, me beliscaram, eu não queria que me beliscassem, por que que me beliscaram? Aí já é outra coisa. Eu digo que a vida nos dá flechadas. E você não pega e põe uma flecha em cima da flecha que já entrou no seu corpo. Você tem que tirar a flecha e limpar a ferida.